Eu tenho um rock que gosto sempre de cantar, que desde que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, foi sendo composto, pouco a pouco. Durou muito tempo. Pedro Alves Cabral, mistura de africano, com índio e com português. Já posso? Meu coração agonhado. Já posso. Já construí meu esclare de fora. Um, dois, um, dois, três e... Brasileiro é rock! Porra, bicha. Ninguém se move aqui nesse país. Tá rabocado. Esse é o rock brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.